Olá, meus irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém? Que coisa boa estar com vocês mais uma vez, que alegria, Deus tem me dado a oportunidade nos passos tão curtos de tempo, retornar a essa casa de oração, onde eu tive a oportunidade de ver uma experiência muito marcante, muito abençoadora, desfrutando de um tempo que eu creio de verdade que o Senhor estabeleceu e uma aliança que eu creio de verdade que Ele estabeleceu, entre minha vida, minha casa e esse ministério, Deus seja para sempre louvado. Apóstolo Fadi, muito obrigado, apóstolo Lígia, é um prazer estar com vocês, é uma honra estar perto de vocês e compartilhar desta graça e desta benção, deste ambiente tão gostoso, tão favorável, tão aconchegante, nós somos privilegiados em dedicarmos essa noite de domingo a um tempo de tanta qualidade na presença do Senhor, Deus seja louvado. Quero aqui cumprimentar todos os pastores, todos os centuriões, todo o pessoal da equipe de recepção, tanta gente trabalhando de uma forma tão gentil e tão carinhosa para que a gente se sinta tão bem e tão à vontade aqui, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e dizer que vocês são uma benção para a minha vida, tá bom? Deus seja louvado. Queridos irmãos, antes de eu indicar a você a leitura bíblica que faremos, eu quero dizer com alegria que eu estou lançando desde o finalzinho de julho, o meu primeiro livro, eu tive a oportunidade do céu de poder me dedicar por um tempo a esse projeto e escrever esse livro, o título desse livro é Sagrado, Zelo e Reverência em Tempos Modernos. Isso foi um chamado de Deus para a minha vida e quando Deus me encheu dessa responsabilidade, desse desejo de pensar sobre isso, de me dedicar a isso, eu entendi que era o tempo de também derramar isso sobre outras pessoas. A pergunta que eu faço é, você está pronto para lidar com fatores da modernidade? Você está pronto para lidar com o seu crescimento intelectual e financeiro sem permitir que isso se constitua no impedimento para você perder a perspectiva das coisas que são sagradas? Deixa eu dizer uma coisa importante para você aqui, o pastor que me antecedeu com a palavra da oferta em dado momento e diga-se de passagem de forma muito peculiar, muito correta, ele usou um termo aqui, o termo religiosos, religiosidade. Esse é um termo que está muito em alta nos nossos dias e ele de verdade é um termo de um escopo bem amplo, mas a verdade também é que tem muita gente pondo na conta da religiosidade aquilo que é bíblico e sagrado. Essa confusão é que a gente não pode fazer, porque se nós ampliarmos indevidamente o âmbito daquilo que é na nossa cabeça não útil, não interessante, demos quem é tamás para isso, a graça me libertou disso, eu não preciso me atentar para aquilo, a gente vai permitindo uma contaminação do nosso espírito e aquilo que Deus requer de nós começa a se perder no ralo da desplicência. Então Deus me encorajou a escrever sobre isso e eu quero muito que você coloque na sua agenda para esse tempo um pouquinho da sua dedicação para aprender e para ser abençoado pelo que Deus me confiou aqui, tá bom? Então sou com alegria lançando esse trabalho hoje aqui e ele vai estar disponível, eu não sei exatamente onde, me ajudem por favor, é lá na recepção e eu quero quando terminar estar lá para poder te dar um abraço, te agradecer, se você quiser fazer uma dedicatória vai ser um prazer, vai ser uma alegria a gente poder desfrutar desse tempo juntos lá, ok? Deus seja louvado, pegue a sua Bíblia. Deus está falando muito comigo sobre isso daqui, acendeu no meu coração, eu tentei correr de todo lado, mas não consegui, que bom. Capítulo de número 38, melhor, é, oh, perdão, perdão, é 28 queridos, capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, perdão, capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, a Deus seja a glória. Eu não sei se é possível a climatização aqui de cima descer um pouquinho, não sei se sou eu que tomei esse baforido, minha mãe que inventou essa palavra, esse baforido, mas está escrito, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de tiro, assim diz o Senhor Deus, porque o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Vá, por favor, comigo ao Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 7, o Senhor é muito bom, versículo de número 24, capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos, versículo 24, está escrito, e levantando-se dali, foi para os termos de tiro e se dom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Quantos podem dizer amém? Você pode dizer para umas três pessoas próximas ao seu redor, há uma nova chance para você e sua casa hoje. Há uma nova chance para você e sua casa hoje. Há uma nova chance para você e sua casa hoje. Crente, pode tomar o seu assento em o nome de Jesus. Crente, tudo bota o nome de Jesus, não é irmão? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Crente é uma beleza, não é? É muito interessante quando a gente começa a detectar algumas falhas de coerência no discurso das pessoas. Existem pessoas que não se apercebem para isso e elas cometem grandes falhas de coerência no seu discurso. Elas falam uma coisa, constroem um raciocínio e aquilo ali impacta, envolve, parece muito bacana e você passa um tempo, se houve uma outra coisa que, de maneira sutil, você percebe que desconstruiu alguma anterior. Às vezes, até mesmo num livro que você lê, às vezes, até mesmo num filme que você vê, existe um erro clássico do cinema, não só do cinema, mas das produções de imagem como um todo, chama erro de continuidade. Você já ouviu falar sobre isso? E tem até alguns canais no YouTube que trabalham só com isso, sobre os erros de continuidade. Você vê uma cena onde, por exemplo, o personagem está com o relógio, aí de repente você vê uma cena que seria, em tese, minutos ou segundos depois e aí ele está sem o relógio. Erro de continuidade. Existe, inclusive, um profissional só para isso no set de gravação, para ele se atentar a essa continuidade, para que as coisas não quebrem a sua ordem. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque tanto esse erro de coerência, essa falta de coerência no discurso de alguém, como o erro de continuidade numa cena que você veja, tudo isso, ou melhor, nada disso você vai achar na Bíblia. A Bíblia não tem erro de continuidade. A Bíblia não tem problema com coerência de nada. Pelo contrário, ela se encaixa harmoniosamente, de uma forma tremenda, a despeito de ter sido escrita ao longo de séculos, por, humanamente falando, pessoas diferentes que viveram em tempos diferentes, a concordância, os elos estão todos ligados perfeitamente um ao outro. E quando você para um pouquinho, para observar essa continuidade, a harmonia dessa continuidade, você diz assim, é, esse Deus que eu sirvo, ele é fantástico e maravilhoso. Então, existem muitas coisas na Bíblia, muitas coisas, muitas coisas mesmo, que são admiráveis sob esse ponto de vista da coerência, da continuidade, uma coisa que é dita no Antigo Testamento, uma profecia entregue no Antigo Testamento, e você olha no Novo Testamento e você vê aquilo se cumprindo e você diz, Deus escreveu a Bíblia mesmo. Deus, não foram homens, foram pessoas despejando sobre suas filosofias ou ideias particulares, o Espírito de Deus é o autor da Bíblia. Bom, eu estou introduzindo dessa maneira, para que você possa entender que nós estamos hoje aqui, diante de um desses exemplos, ao meu ver, mais poderosos, dessa harmonia, dessas coisas que se encaixam tão perfeitamente, e à medida que eu vejo isso, uma esperança muito forte, ela se constrói no meu coração, qual? De saber que Deus, absolutamente não perde o controle de coisa alguma. Eu tenho de Deus uma palavra para essa noite, que eu não sei, se a história da sua vida te parece desmantelada, se a ordem dos fatos na sua vida e na sua família, te parecem desconexos, mas Deus me trouxe para te dizer, eu tenho um plano perfeito, e os teus olhos verão o cumprimento de todas as minhas promessas, porque eu não perdi o controle sobre absolutamente nada. Alguém acredita que num Deus que não perde o controle sobre nada? Não perde o controle sobre nada. Pois bem, nós lemos dois textos aqui, poderemos ter lido três, mas eu quis enxugar um pouquinho o tempo e li dois. Mas vou mencionar o primeiro que a gente poderia ter lido. Primeiro que a gente poderia ter lido, que é indispensável na construção desse caminho para essa noite, é um texto do livro dos reis. Porque é lá no livro dos reis, que de uma forma muito importante, você vai perceber a presença dessa cidade que você viu, tanto em Ezequiel 28, quanto você viu em Marcos 7. Eu estou falando de Tiro. Diga forte, qual o nome da cidade? Qual o nome da cidade? Qual é o cenário que estava acontecendo lá no livro dos reis? Um cenário histórico. Um cenário que não se repetiria. Um cenário que nunca mais viria a acontecer novamente. A construção do primeiro templo. Primeiro endereço fixo, onde o nome do Senhor seria cultuado e adorado. O primeiro templo, o templo de Salomão. Quem me ouve, diga amém. A obra mobilizou centenas de pessoas, milhares de pessoas. A obra mobilizou, falando de números atuais, milhões em recurso financeiro. A obra mobilizou muita matéria, muitos materiais nobres, pedras preciosas. O próprio Davi, do seu tesouro pessoal, deu ofertas generosíssimas. Seu filho Salomão, de seus tesouros pessoais, ofertas generosíssimas. Mas a suntuosidade do templo era um negócio tão grande, que ainda foi necessário vir oferta de fora. Aqui eu chamo a sua atenção. Há um homem na Bíblia chamado Irão. Qual é o nome dele? Ele é rei de Tiro. Esse homem tinha uma amizade com Davi. Está na Bíblia. Eles tinham uma relação boa, bacana. Não era uma coisa meramente diplomática. Eles eram amigos. Quando Davi ordena, então, que Salomão, seu filho, construa o templo. Quando Davi passa o reinado ainda em vida e morre depois. A Bíblia mostra que essa amizade que Irão tinha, ela se transfere para o filho de Davi e Salomão. Então, os dois continuam desenvolvendo aquela aliança, aquela amizade. Pregador, Irão era crente? Não. E o pessoal de Tiro era crente? Não. Mas eles tinham uma conexão. Um coração. Um desejo de entrar numa coisa que talvez eles nem tivessem dimensão. Da grandeza do que eles estavam participando. Mas eles decidiram mandar uma oferta generosíssima para a construção do templo. E não só uma oferta, mas também mão de obra. A Bíblia diz que profissionais da carpintaria. Centenas deles, talvez milhares deles atravessam e vêm da cidade de Tiro, desembarcam em Jerusalém para poder estar ali e ajudar na construção do templo. Então, o que eu quero mostrar a você é que esse povo entrou para a história da adoração, para a história de Israel, de uma maneira ímpar. Porque existem coisas que quando você faz, elas são tão marcantes, elas são tão emblemáticas. Oportunidades. E aqui eu chamo a sua atenção para uma coisa importante. Quando algo que não será repetido, for feito no reino de Deus, se apresse e participe. Quando uma coisa ímpar for feita no reino de Deus, dê seus pulos, mas não deixe de participar. Porque é um tipo de coisa que você não tem ideia, é o poder que tem de revolucionar a sua própria história e a de toda a sua família. Eu tenho alguém para crer nessa palavra aqui? Então, houve essa leitura. O que está sendo feito lá? O primeiro templo de adoração ao Deus de Israel. Vamos ofertar. Irão chamar o pessoal e dizer, vocês vão para lá trabalhar na obra. E a coisa acontece, o templo é erguido. E de repente, aquela cidade constrói uma relação tão afetuosa, uma relação tão afetiva, tão bonita com Jerusalém. Eles estão participando da história da construção, da história da adoração mundial. Olha isso aqui, gente. Eles estão participando da construção do primeiro templo onde Deus seria adorado. De maneira sistemática. Olha que coisa tremenda. Agora, você acha que um Deus como o nosso Deus, sendo zeloso, sendo tão tremendo, tão maravilhoso quanto ele é. Você acha que ele se esquece de um tipo de coisa como essa? Sim ou não? Quem acha que Deus tem um problema de amnésia, coisa do gênero? Você acha que isso que eu estou narrando para você, pacientemente, marcou o coração de Deus? Você acha? Sim ou não? Vamos de novo. Esse gesto aqui, dessa cidade, essa oferta, essa contribuição, essa participação. Você acha de verdade que isso marcou o coração de Deus? Você acha? Eu acho. Você acha? Glória a Deus. Pois bem, o tempo passou. E essa relação bonita, essa relação que ia além da diplomacia, mas de uma relação de aliança, de amizade, de respeito, e que poderia até, até, se desenvolver para uma relação mais poderosa, mais profunda, e quem sabe até em tiro esse dom, poderia se adorar ao Deus Israel. Eu acho que eles estavam a um passo disso. Tem gente que não é crente e está mais perto de ser crente do que imagina. Só que, de repente, eu abro a minha Bíblia, junto com você, no livro do profeta Ezequiel, eu tomo um susto. Porque eu vejo Deus chamando o seu homem de confiança e dizendo, Ezequiel, você vai entregar uma palavra ao príncipe de tiro. Pregador, mas e o Irão? Passou. E a dinastia dele? Passou. Houve um golpe na cidade de tiro. Tudo isso que eu estou dizendo a você é importante. Acredite. Houve um golpe na cidade de tiro. Um golpe que quebrou aquela dinastia piedosa, amiga de Jerusalém. Esse golpe afetou drasticamente o movimento, a história, a relação deles com Jerusalém. O respeito, a ética que eles tinham para com as coisas de Deus, afetou. E que golpe foi esse? O golpe de um homem que você pode não conhecer ele, mas a filha dele você conhece. O nome dele é Etibaal. Quem é Etibaal, pregador? Ele você não conhece, talvez, mas a filha dele você conhece. Sabe quem é a filha dele? Jezabel. Quem conhece a Jezabel aqui? Não, eu estou falando daquela da Bíblia. O pai de Jezabel, que era um sacerdote em tiro e sidon, ele dá um golpe, ele quebra a dinastia de Irão, mata seus descendentes e assume o governo para implantar um regime podre, um regime apostatado, um regime altamente idólatra. Ele quebra essa aliança, ele destrói esse pacto de cooperação, de oferta, de amizade. E as coisas em tiro e sidon descambam para um lado absolutamente diferente daquele que parecia. Sabe quando as coisas estão vindo num rumo, numa escala crescente, onde você tem a nítida impressão de que daqui a pouco tudo vai dar certo. Daqui a pouco as coisas vão estar no lugar. Quando você vê a transformação de alguém, a melhora de alguém, quando você olha uma história, o curso de uma história, você diz, uau, está dando certo, está rompendo, está virando, daqui a pouco, daqui a pouco a coisa vem, daqui a pouco o trono de Deus se estabelece, daqui a pouco a cultura do céu chega, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Só que daqui a pouco, vem um golpe que você não imaginava. Daqui a pouco vem um episódio, daqui a pouco vem uma pancada, daqui a pouco vem a entrada, talvez de alguém na história. Uma aliança mal feita, um tempo que não foi lido da forma correta. Um movimento errado, uma decisão errada, uma assinatura num contrato. Joré Andelevia. E aquilo que se movia, dando indícios de que teria um desfecho maravilhoso, é quebrado abruptamente, e a ladeira desce, e aquilo que parecia ser tão bom, está parecendo irremediavelmente perdido. Deus chega para Ezequiel e diz, Ezequiel, as coisas mudaram lá em Tiro, hein? A pessoa era meu amigo, estava quase virando crente, estava quase colocando meu trono lá, só que olha como as coisas estão lá agora, Ezequiel. Alguém assentado sobre um trono, reivindicando a posição de Deus, dizendo, eu sou Deus e colocarei meu trono no coração dos mares. Mas Ezequiel, vá lá e diga para ele que ele não é Deus, coisa nenhuma. Vá lá e comunique a ele que eu tenho uma aliança com esse pessoal aí. Vá lá e comunique para ele que não tem golpe, não tem impacto, não tem interferência, que seja maior do que uma história que eu estou escrevendo há muito tempo, e ninguém vai me atrapalhar. Eu venho com a ordem de Deus para entregar uma palavra. Eu não sei em que ponto da tua vida houve uma interferência, qual movimento errado que você fez, qual aliança equivocada que você fez, onde você assinou, para onde você se mudou, quais tronos foram erguidos fora da vontade do teu Senhor. Mas assim te diz o Senhor na noite desse dia, eu tenho uma nova chance para que nós retomemos o caminho que estávamos, e as coisas vão voltar para o seu devido lugar. O trono é denunciado, e Deus diz, tem alguém aí, querendo assumir uma posição de governo, de divindade. Ezequiel, denuncie, diga que ele não é Deus. Eu quero que você acredite numa palavra nessa noite. Alguém, um episódio ou um fato, teve a responsabilidade de tirar a tua vida e a história da tua casa, de um caminho que estava sendo traçado. Um movimento, uma aliança, uma decisão, pareceram colocar em colapso todo um plano, mas assim te diz o Senhor, meu plano é maior. Eu vou esperar ter pelo menos uns 25 para crer. O meu plano é maior. Maior do que seus desacertos, maior do que seus desajustes, e eu venho com a ordem de Deus para ele dizer, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei o que está prestes a acontecer. Deus tem uma nova chance para colocar todas as coisas no lugar outra vez. Aleluia. Pastor, a coisa está mergulhada. A coisa está comprometida a um nível que não tem como melhorar, não tem como voltar, eles não tem como retomar o caminho. Eles estão perdidos de um jeito tão, tão drástico, que eles não tem como retomar a rota. Eles estão perdidos de um jeito irremediável. Não tem mais jeito. Tem, 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 tem. E eu ficaria dizendo isso aqui até amanhã, até você acreditar. Tem jeito, sim. Ainda tem uma porta. Ainda tem uma saída. Ainda tem uma solução. E ela tem nome. Jesus Cristo. Está tudo errado. Por que que está tudo errado, pregador? Porque quando eu abro a minha Bíblia, em Marcos 7, e verso 24, e você abriu também, nós lemos assim, e levantando-se dali, foi para os termos de tiro e sidão. É isso que está errado, pregador? Não, não é isso. Isso aqui está certo. O que está errado é Jesus ter que sair da Palestina para ir em tiro e sidão. Eu vou explicar. O que está errado é Jesus ter que colocar o pé fora da terra santa para poder estar em tiro e sidão. E por que que está errado? Porque eles nunca deveriam ter ficado de fora. E por que não deveriam ter ficado de fora, pregador? Primeiro, por conta daquilo que foi construído no início. E segundo, porque Deus levou tanto em consideração a oferta que eles entregaram e o coração que eles tinham, que Deus mandou Josué colocar tiro e sidão para dentro da terra santa. Olha, pregador, aí, como é que é? Como é que é? Leia o capítulo 19 do livro de Josué. Eu não quero embaralhar a sua cabeça, nós estamos construindo um raciocínio. Olha para mim. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor permite Israel entrar na terra prometida, possuir a terra. Josué é o líder do povo. E ele começa a chamar cada um dos cabeças de tribo. Se você cochilou, acorde agora. Ele começa a chamar cada um dos cabeças de tribo e designar a eles o território que eles haviam de possuir. Chama um, chama outro, chama um, chama outro, chama um, chama outro, chama um, chama outro. E de repente, chega a hora que ele chama um cabeça de tribo em particular e diz assim, vem aqui. Você será instruído agora acerca de qual território você e tua tribo vão tomar por herança. Anote aí. Anote aí. É assim, você vai subir por aqui, descer nesse canto, subir naquela montanha, e aí tem uma lista de cidades que deveriam ser conquistadas e incorporadas ao território da Terra Santa. Pastor, em que livro está isso? Na Bíblia. Josué 19. Aí Josué dizendo assim, faz assim, você vai conquistar essa cidade aqui, bota lá para dentro, essa daqui também, essa daqui também vai ser de Deus, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Aí de repente está escrito lá, tiro e se dom. Pregador, onde o senhor quer chegar? Eu já cheguei. Deus disse assim para Josué, eu quero tiro e se dom dentro do mapa da Terra Santa. Mas o senhor não acabou de dizer que eles ficaram de fora? Sim. Por quê? Porque quem recebeu a ordem não teve coragem. Então, mais uma vez, tiro e se dom estão sendo prejudicados pela falha de alguém. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo na noite desse dia. Eu não vim aqui dar uma massagem nas suas costas e tirar a sua responsabilidade sobre tudo, mas eu vim dizer que muita coisa que está acontecendo agora só está acontecendo agora porque alguém falhou lá atrás. Dori canta, galera. Havia um projeto. Eu estou dizendo para você que no coração de Deus ele desenhou um mapa. Ele disse, eu quero esse pessoal de dentro. Esse chão é meu. Esse território é meu. Eu vou colocar meu trono lá. Eu vou estabelecer meu governo lá. Eu quero eles para o lado de dentro. Só que eu abro a Bíblia e eu vejo que eles estão do lado de fora e a pergunta é como alguém que deveria estar dentro está fora? O que é que aconteceu para que coisas que deveriam estar hoje você deveria estar vivendo ou não está vivendo? Por que que hoje você está dentro de realidades que são tão distantes daquelas que você deveria estar? Tem gente que entrou aqui nessa noite e está completamente fora de uma realidade que você deveria estar dentro. Tem gente aqui lutando para poder se enquadrar numa realidade que deveria ser natural para você. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa. Tem gente aqui suando a camisa para poder colocar o pé num lugar que Deus já vem costurando há décadas. Já deveria ser seu. Só que episódios ocorreram na história da tua vida e da tua família e empurraram você para fora de um lugar. A negligência de alguém. O comportamento errado de alguém. Uma posição, um movimento equivocado de alguém. Acabou dando um desfecho diferente daquilo que Deus determinou. Mas eu venho com a ordem de Deus liberar uma palavra. Tudo que não foi feito, tudo que foi negligenciado, tudo que foi deixado para trás pode ser corrigido num novo movimento. Qual? O movimento de Jesus na direção da tua tiro e sidon. Eu venho com a ordem de Deus para profetizar. Ele recuperará o tempo perdido. Instituirá seu trono. Ele vai colocar para fora quem colocou a mão e não deveria. E as coisas vão voltar ao seu eixo. E se alguém acredita, diga alguma coisa nesta noite. Acorde alguém do teu lado aí, pelo amor de Deus. E diga para ele, Jesus de Nazaré está pisando na tua tiro e sidon. E ele vai fazer você viver nesse tempo aquilo que você já deveria estar vivendo há muito tempo. Pastor, mas não dá mais tempo. Por que não dá mais tempo? Porque já existem estruturas estabelecidas. Ele desestabelece. Pastor, não dá mais tempo. Por que? Porque eu já assinei. Ele rasga. Nuri Calaxéia. Não dá mais tempo. Por que? Porque a miséria já se instalou. Ele vai botar lá para fora. Não dá mais tempo. Por que? Porque a minha casa vem repetindo ciclicamente os mesmos erros há décadas. Pois esse ciclo será quebrado em você. Oh, glória! Jesus chama os discípulos num dia que parecia um dia normal, se é que tinha dia normal para Jesus. E diz assim, vamos começar a caminhar, hein pessoal? Levanta aí todo mundo, toma um café. Nós vamos começar a caminhar. E eles vão começando a caminhar na direção do norte da Galileia. Quem está me ouvindo, diga amém. Até aí nada. Jesus poderia ter parado numa dezena de cidades, de vilas e de casas. Mas só que ele continuou. Ele foi andando ao extremo norte da Galileia. Ao extremo, do extremo, do extremo. Até um ponto de que Jesus e os discípulos olharam na frente e viram uma fronteira. E quando eles viram uma fronteira, eu tenho para mim, que estes homens, com uma cabeça ainda muito provinciana. Com uma cabeça com dificuldade de entender a globalização da autoridade de Jesus. Eles começaram a tremer e temer. Eu penso em Pedro a cotovelando, João dizendo, será que ele vai fazer o que eu estou pensando? Eu vejo João olhando para o Felipe e dizendo, será que ele vai fazer o que está aparecendo? Ele vai colocar os pés aonde o profeta Ezequiel disse que o capeta tem um trono. Por que ele vai lá? Que é tão bom aqui na Galileia. E até aqui mesmo, que a gente está no nosso país. Às vezes a coisa rocha, os caras pegam umas pedras para nos matar. Imagino que eles vão fazer lá, aquilo é um bando de cães. Ele não tem Deus, não tem paz, não tem salvação, ele não tem nada. Será que ele vai lá? Por que ele vai lá? Ele vai romper o território, o limite da sua segurança. Está tão bom ficar aqui. Está tão bom. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que Deus está preocupado em se submeter a riscos? Indo lá onde você mora, entrando na história da tua casa, decidindo batalhar as tuas batalhas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Teve muita gente que já te ofereceu ajuda. Mas quando se deu conta da complexidade do seu drama, pediu para sair e foi embora. Mas Deus me trouxe para te dizer, eu estou comprando essa briga porque sei que sou maior. Eu vou lá. Será que você pode profetizar para umas cinco pessoas e diga, ele vai lá. Ele vai lá. Aonde? Em territórios dominados, onde há tronos estabelecidos. Ele vai lá. Ele vai lá. Receba uma notícia do céu nessa noite. Já começou uma marcha intrépida e cheia de autoridade daquele que tem todo o poder. Tremam principados e potestades. Se desaloja em tronos e governos. O reino de Deus chegou. Oh, glória. Glória, machaia. Atenção. Não apequene a autoridade de Deus. Não traga a autoridade de Deus para o seu lugar de conforto. Não pense que Deus está submetido às mesmas pressões que eu e você. Eu e você decidimos tomar uma decisão. Tomar partido por alguém. Mas dependendo do quanto a coisa aperta, a gente quer ver a nossa postura. Nós estamos preocupados com a nossa segurança. Com a nossa casa. Com a nossa família. Mas assim a gente diz o Senhor. Quem é que me ameaça? Quem me opere em mim? Quem me aperta? Quem me pressiona? Quem me persuade? Quem vai me fazer desistir de guerrear essa guerra? Eu não estou fazendo nada. Além de reivindicar um lugar que é meu. Alguém falhou e não colocou para dentro. Mas eu vou lá corrigir a falha de alguém. Assim te diz o Senhor. Ele vai lá recuperar o tempo que você perdeu. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Olha para mim. Você sabe quantas vezes Jesus saiu do território da terra santa? Em toda a Bíblia Sagrada? Uma. Qual? Essa. E para onde ele foi na única vez que ele colocou o pé fora da terra santa? Para tiro esse dom. Se você acha que isso não significa nada. Então você não está lendo a Bíblia. Você está lendo no gibi. É impossível não entender que Jesus está indo cumprir uma agenda. Jesus está indo fazer o que alguém não fez. Ele está indo reivindicar um governo que se perdeu ao longo do tempo. Ele está indo dar aquela cidade a oportunidade de viver algo que foi roubado dele séculos atrás. Ele está indo destituir um trono que se estabeleceu e retomar o poder e o governo. Essa é a palavra de Deus para você essa noite. Ele está indo lá. Ele está indo lá. Ele está indo lá. Pare de pensar de um jeito tão pequeno. Pare de pensar que Deus está condicionado ao mesmo conjunto normativo que eu e você. Pare de pensar que Deus está condicionado às mesmas leis, aos mesmos dispositivos que eu e você. Pare de pensar que Deus precisa de autorizações. Deus não precisa de visto. Ele não precisa consultar consul ou embaixadas para ser autorizado a ir em lugar nenhum. Quem poderia carimbar o passaporte do eterno? Quem poderia impedi-lo de entrar numa nação? Pastor, mas se não deixarem ele entrar no avião, ele tem um particular. Ele sobe nas asas do querubim e bate asas sobre a face da terra. Ele vai lá. Lá no beco mais escuro, lá na situação mais dramática, lá na história mais complicada. Pastor, o senhor está pregando tudo aí porque o senhor não sabe o tamanho da complexidade da história da minha família. É muito rolo, é muito escândalo, é muita coisa errada. Se eu começar a contar que vou escandalizar meia dúzia de gente, pregador, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Ele desata qualquer nó. Ele quebra qualquer corrente. Ele me trouxe para te dizer, eu só não resolvo se você não quiser. Porque se você quiser, querendo os demônios ou não, eu estou indo lá. Eu estou indo lá. Eu vejo um pânico no olhar dos discípulos ao pensar que Jesus estava fazendo uma coisa. Qual coisa? Indo num lugar que ele não tinha autoridade. Acho que eles desconsideraram o Salmo 27, do senhor. É o que? É o Distrito Federal? Do senhor é o Brasil? Não, eu acho que de Deus deve ser só a Europa, porque não é possível que os países subdesenvolvidos sejam de Deus também. Do senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Tem discípulo pensando que Jesus vai se pautar pelo mapa estabelecido. Mas Jesus vai se pautar pelo mapa que não foi cumprido. Não entendi, pregador. Eu te ajudo com todo gosto. O que Jesus está fazendo é simplesmente cumprir uma coisa que alguém em Josué não fez. O que Jesus está fazendo é indo até Tiro e Sidon. Colocar para dentro quem a história colocou para fora. O que ele está indo fazer em Tiro e Sidon? Ele está indo chegar na fronteira. Aonde daqui para lá alguém dizia, não pertence a Deus. Aonde daqui para lá alguém dizia, está debaixo de maldição. Aonde daqui para lá alguém dizia, não prospera. Aonde daqui para lá alguém dizia, aí é terra onde não dá nada. Aonde daqui para lá alguém dizia, vai mergulhar na tristeza. Alguém daqui para lá alguém dizia, ninguém casa direito nessa família. Porque só vai até aqui. Eles estão de fora. Aí Jesus chega na ponta da fronteira. Agarra a ponta do mapa pela mão. E diz assim, se você deixou eles de fora. Eu te estico até colocar eles para dentro outra vez. Será que você pode acordar alguém que está do teu lado. E dizer uma palavra louca para ele nessa noite. Diga, Deus está segurando o mapa pela mão. E está arrastando ele até colocar tua casa para dentro. Até colocar tua família para dentro. Eu não sei quem disse que eles ficariam de fora. Mas assim te diz o Senhor. Eu colocarei todos eles para dentro. Você será incluído daquilo que a vida parecia te excluir. Você será reconduzido a um lugar que sempre foi teu. Pelas promessas que Deus te fez. E pela história que ele estava costurando. E ela vai harmoniosamente ser conduzida por ele de novo. A um desfecho de glória. A um desfecho de vitória. Se alguém pode levantar uma mão ao céu. Assim te diz o Senhor. Eu estou retomando o controle das coisas. A partir desta noite. Se prepare mudanças vão começar a acontecer. Uma nova gestão está vindo sobre a tua casa. Um novo tempo de governo e de administração está vindo sobre a tua família. Todo desmantelamento. Toda desconexão. Vai cair por terra. E as coisas vão começar a se encaixar de maneira linda. De maneira sublime. E tu verás com os teus olhos. Que a boa mão de Deus te é favorável. Alguém acredita nisso? Se expresse de alguma maneira. Jesus vem puxando o mapa. Arrastando o mapa. Trazendo para frente. E quando ele vem puxando, 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 puxando. Ele para e entra numa casa. E quando ele coloca os pés naquela casa. Não tem alarde, meu irmão. Não tem trombeta. Não tem carro de som. Não tem outdoor. Mas quando ele colocou os pés naquela casa. Uma reação no mundo espiritual começou a se desencadear. Deus não precisa ser anunciado por sectos e nem por trombetas. Quando ele chega. O mundo espiritual sabe que ele chegou. Você não precisa de medidas. Você não precisa colocar um som muito alto. Você não precisa gerar impacto. Que te pareça ser impacto. Para que alguém saiba que uma revolução começou na tua casa. Ainda que ela seja discreta e silenciosa. No mundo espiritual. Já há balos resultantes da chegada. Do Todo Poderoso na história da sua vida. Quando Jesus chega naquela casa. O culto começa. Oh, bendito o nome dele para sempre. E quando o culto começa. Há uma mulher não muito distante dali. Vivendo um drama terrível na sua vida. Sua filha está possuída por espírito maligno. Possuída. A situação é dramática. E não tinha remédio até então. Não tinha jeito até então. Ninguém resolvia. E por que ninguém resolvia? Não é difícil de entender. É porque Tiricidon ainda estão debaixo da palavra de Ezequiel 26. Há um governo. Há um trono maligno. Reivindicando divindade e autoridade sobre a cidade. Esse trono escraviza. Governa. Aprisiona. Diz que vai matar. Que vai falir. Que vai empobrecer. Que vai fazer. Que vai acontecer. Pressiona. Ameaça. Bota o dedo na cara. E ninguém consegue fazer nada. Mas Jesus estava fazendo um culto. Doméstico. E uma mãe. Sentiu a coragem de fazer o que ela nunca tinha feito. Bater na porta de um vizinho para pedir socorro. Não ao vizinho. Mas ao convidado que o vizinho estava recebendo. Eu vejo essa mulher decidindo sair da sua casa e deixando uma filha acorrentada por espíritos malignos possuída. Dentro de um lugar que está fora da terra santa. Entrega as baratas. Dentro de um lugar que o diabo pinta e borda. Que reivindica governo. Que diz que quem manda é ele. E essa mãe de uma hora para outra decide tomar uma atitude revolucionária. Ela se levanta. E ela vai na direção de um pedido de socorro audacioso. Ela vai bater na porta de uma vizinha. Porque no coração dela ela percebe que chegou alguém na casa da vizinha. Que tem o poder que todos os que estavam na cidade não tiveram até então. E ela está sentindo que chegou a hora do cativeiro ser quebrado. Se alguém me deixa ser profeta de Deus eu serei. Chegou a hora desse cativeiro ser quebrado dentro da tua casa. Eu penso que ela sai de dentro da sua casa debaixo de pressão. Debaixo de palavras de maldição. Eu penso que ela sai de dentro da sua casa com o espírito imundo dizendo para ela. Eu vou te matar. Quando você virar as costas eu vou matar essa menina. Eu vou destruir sua casa. Eu vou empobrecer sua família. Eu vou acabar com tudo. Eu vou destruir seus negócios. Ele pressiona com palavras de maldição. É o único trunfo que ele tem. Ele está desesperado. Por quê? Porque ele sabe que vai perder. Ele sabe que chegou alguém que é maior do que ele. Mais forte do que ele. Entenda o que eu vim dizer na noite. Estamos em ambiente profético. Entenda o que eu vou dizer. Quanto mais se somarem o volume das ameaças. Quanto mais o adversário disser que vai fazer, vai acontecer, vai matar, vai destruir. Quanto mais se somarem o volume das ameaças. Mais você precisa entender que ele já sabe que está prestes a perder. O grito é de desespero. O grito é de quem sabe que está chegando a hora de sair do domínio. Porque o rei chegou. O grito é de quem sabe que está chegando a hora de sair do domínio. Glória a Deus. Assim diz o Senhor, não estranhe. Não estranhe se ambientes começarem a se tornar ambientes de muita pressão espiritual. Não estranhe se você começar a perceber algumas coisas acontecendo e se movendo no mundo espiritual. Não estranhe se pessoas começarem a designar você palavras de ódio do nada. Eu não vim aqui brincar. Eu vim ser profeta de Deus. Não estranhe se você começar a receber ofensas gratuitas. Não estranhe se você começar a perceber um comportamento atípico em pessoas ao seu redor. Pessoas que eram corteses. Pessoas que eram agradáveis. Começarem a transparecer algum tipo de ódio no olhar ou nas palavras. Você vai olhar e vai dizer o que está acontecendo. Vai se lembrar dessa noite. O mundo espiritual está começando a se movimentar. Há uma ira e um desespero no âmago do maligno. Porque ele sabe que é a hora de perder a tua vida e a tua casa para sempre. Estão chegando. Os filhos das trevas serão recrutados a tentarem te apertar de todo jeito. Mas sobreviva ao ambiente de pressão. Porque você sabe para onde está indo. Sabe que a tua resposta chegou. Quanto mais gente com comportamento esquisito. Quanto mais gente se irando do nada. Te ofendendo do nada. Começar a aparecer. Pode ter certeza. É satanás cutucando seus filhos para tentar te colocar dentro de um ambiente de pressão. Para que você se perca. Para que você perca a coragem. Para que você perca o rumo. Para que você perca a direção. Mas Deus traz-nos aqui para nos advertir acerca de coisas futuras. Ele te diz. Ele, o teu adversário, tentará de todo jeito te apertar. Te fazendo ameaças. Destilando palavras de ódio. Mas eu vejo uma mulher. Que mesmo debaixo de um ambiente de maldição e de pressão. Ela toma a decisão. Que é um golpe. Um golpe terrível. No espírito maligno. Ela toma a decisão de virar as costas para aquele trono. Virar as costas para aquele domínio. Para aquele governo. E de rumar na direção do socorro. E da ajuda. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa responder. Não precisa bater boca. Não precisa entrar em discussão. A única coisa que você precisa. É oferecer ao teu antigo trono de domínio. Aquilo que ele não suporta ver. As tuas costas. E a tua decisão de caminhar na direção do trono de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus essa noite. Continue caminhando. É tudo o que você precisa fazer. É tudo o que você precisa fazer. Ele vai dizer. É meu. Ele vai dizer. Eu sou o dono. Ele vai dizer. Gente na tua família fez pacto. Ele vai dizer. O senhor não pode ser de Deus. Nem tua casa. Porque tua mãe. Porque tua avó. Porque tua bisavó. Te entregou. Te consagrou. Ele vai tentar todo tipo de respaldo. Vai tentar puxar todo tipo de arquivo. Vai pegar todos os documentos. As escrituras. Os contratos. Vai dizer. Aqui. Tua avó assinou. Aqui. Tua mãe assinou. Eu disse que você era minha. Ele vai tentar trazer todos os acordos sacerdotais. Você entende isso? Entenda isso aqui. Porque isso é precioso. Isso é espiritual. Estou pregando a uma igreja espiritual. Estou à vontade. Porque estou pregando a um povo que entende as coisas espirituais. Olha isso. Quem foi que quebrou a aliança boa que tiros e sidon tinham com Jerusalém. Quem foi? Um sacerdote. Ou seja. Alguém que detinha poder espiritual. Alguém que tinha conexão no mundo espiritual. Tirou a conexão de tiros e sidon com Jerusalém. E restabelecer uma conexão nova. O sacerdote. Entenda isso. O sacerdote é o agente do mundo espiritual. O agente do mundo espiritual. Ele tem poder para desconectar. Para conectar. Para atrapalhar. Para amaldiçoar. Eu não vim aqui jogar conversa fora. Existe gente da tua casa. Há décadas atrás. Que exercia sacerdócios espirituais. Essas pessoas consagraram seu sobrenome. Consagraram sua família. Elas quebraram conexões. Estabeleceram novas alianças. Elas assinaram coisas. Disseram que sua casa. Sua família. Os filhos e os netos pertenceriam. Aí eu vejo. Que quem teve que ir lá em Marcos 7. Foi Jesus. Não podia ser Paulo. Não podia ser Pedro. Não podia ser João. Não podia ser Lucas. Por quê? Porque quem tinha desconectado o tiro e o sidom. Havia sido um sacerdote. Então só um sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Poderia restabelecer a conexão. Assim te diz o Senhor. Eu não sei quem assinou. Quem disse que tua casa pertencia a ele. Pertencia a ela. Era dele. Era dela. Não importa. O sumo sacerdote. Jesus Cristo. Segundo a ordem de Melquisedeque. Que não tem princípio. Que não tem princípio. E nem tem fim. Ele estabelece um pacto hoje. Uma aliança hoje. E todas as outras vão cair. Vão cair. Vão cair. Vão cair. Eu tenho alguém para crer nessa palavra comigo. Levanta a tua mão. Abra a tua boca. E enche essa casa de barulho de júbilo. Essa conexão não está sendo estabelecida com cola. Essa conexão não está sendo estabelecida com dura epóxi. Essa conexão não está sendo reparada. Essa conexão está sendo refeita. Pelas mãos de um sacerdote. Pelas mãos de alguém que tem autoridade para ligar e desligar. E assim te diz o Senhor. Por tu teres saído de lá. E vindo até o lugar do meu trono. Eu refaço uma aliança com a tua casa na noite deste dia. Eu levante a sua mão. Porque aquilo que eu disse lá no princípio. Faz todo sentido agora. Há uma nova chance para você e sua casa. Eu vou de novo. Há uma nova chance para você e sua casa. Todos os capítulos escritos antes desse. Toda desgraça. Toda desmoralização. Vão ser histórias passadas. Há uma nova chance para você e sua casa. Há uma nova chance. Mestre. Eu começo a encerrar. Mestre. Vocês estão arrumando, hein? Mestre. Tem uma mulher aí. Fazendo um culto meio escandaloso. Conhece um crente assim? Olha aí. Aparece. Esse culto que eles aparecem. Tem uma mulher fazendo um culto meio escandaloso. O senhor gostaria que nós fôssemos lá. E mandássemos ela parar? E dos olhos dos obreiros desligados. Deixa ela. E Jesus vem, gente. Continuando a fazer o que ele estava fazendo. E a mulher? Glorificando, adorando, chorando, pedindo socorro. E Jesus? Continua. Continua. Continua caminhando, instruindo, fazendo. Se comunicando com outras pessoas. E a mulher lá. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Messias. Eu estou entendendo que Deus chegou. O reino chegou. O trono chegou. E tal, e tal, e tal. O tempo que Jesus está dando. Até se dirigir a ela. É um tempo onde aquela casa está sendo cheia. Daquela adoração. Porque Jesus sabe que a hora que Jesus parar e se dirigir a ela. Aquela adoração cessa. Porque ela vai parar para ouvir. Então Jesus está deixando aquela adoração fluir um pouco mais. Porque ela não tem ideia. Mas há muito tempo não se ouve grito de adoração dentro de Tiricidão. Os discípulos estão pensando que é só um adorador desmedido e extravagante. Para Deus, é matar a saudade de um cântico que ele não ouve há muito tempo. Assim te diz o Senhor esta noite. Adora mesmo. Glorifica mesmo. Exalta mesmo. Fica de pé mesmo. Dá glória mesmo. Grita mesmo. Desfaz a maquiagem mesmo. Porque Deus espera ouvir isso há muito tempo. Senhor, ela está atrapalhando o culto. Atrapalhando não, ela está fazendo o culto. Se Jesus fosse discorrer sobre aquilo, eu penso que ele diria, ei, vocês não sabem de nada. Vocês não sabem o tempo que não se ouve adoração dentro desse lugar. Você não sabe que a mãe dela, a avó dela, a bisavó dela, todo mundo curvado diante do trono do príncipe. Nesse lugar não tinha glória, não tinha aleluia. Então deixa ela adorar, porque o céu estava com saudade do júbilo de tiros de dom. Experimenta levantar a tua mão mais alto que você puder. Experimenta se mover em adoração de um jeito diferente. De um jeito espontâneo. De um jeito livre. De um jeito efusivo. De um jeito barulhento. De um jeito extravagante. Experimenta. Quem é que está vindo? Grite bem forte. Uma mulher. Não, você pode fazer melhor. Quem é que está vindo? Quem é que está vindo daquelas cercanias, segundo a Bíblia? Quem é que vem vindo de tiros de dom? Quem é? A última mulher notável. Que saiu de tiros de dom. Não saiu para proclamar adoração. Saiu para implantar um sistema de idolatria. A última mulher notável. Que saiu de tiros de dom. Que saiu de tiros de dom. Não foi até os pés de Jesus para adorá-lo. Mas entrou em Samaria para implantar um sistema pagão terrível. Que afundou uma nação inteira. Você entende por que para Jesus é música? A adoração da sirofenícia. Porque desde Jezabel a imagem das mulheres estava marcada. Como aquelas que introduziram o culto idólatra em tiros de dom. Aí vem Jesus e diz assim. Deixa ela adorar. Porque vocês não tem ideia. De que no que ela está fazendo. Ela apaga. Ela revoluciona. Toda a imagem das mulheres de um país inteiro. Eu acho que as mulheres foram embora. Elas não estão mais aqui. Olha para mim. O que a sua vida devocional expressa. O que ela significa. Ela significa uma mudança de paradigma. Ela significa uma mudança de referência. Qual era a referência de Tiro e Sidon a respeito de uma mulher? Jezabel. Qual é a referência de Tiro e Sidon depois de Marcos 7? A sirofenícia. Qual é a imagem que grita mais alto na tua casa? Quem é a pessoa que ganhou notabilidade na história da sua família por aquilo que fez? Qual foi o capítulo que maculou? Que manchou a história da tua casa? Assim te diz o Senhor. Eu estou te dando a oportunidade. Três pessoas se levantaram a mão. Vou de novo. Eu estou te dando a oportunidade. Enquanto você se move em adoração e em devoção agora. Eu estou modificando a referência da tua família. Enquanto você vive uma vida piedosa e santa. Eu mudo os paradigmas da sua casa. Enquanto você decide viver uma vida honesta e pura. Eu tiro da tua família as marcas anteriores. Tu atiro e Sidon não terá como garota propaganda a idólatra Jezabel. Mas será conhecida como adoradora. Mas será conhecida como adoradora Sirofenícia. Senhor. Pastor. Eu sinto que minha vida. Que minha casa. Estão ainda prejudicados. Estão travados. Ainda estão vivendo debaixo do peso De decisões que foram tomadas lá atrás Alguma coisa ainda não está acontecendo como deveria Eu sinto isso, pastor Eu sinto que existem coisas que eu já deveria estar vivendo Existem cenários que eu já deveria estar incluso Mas eu estou de fora Porque a coisa veio sendo construída do jeito errado Minha família foi sendo colocada para fora do ambiente de prosperidade Para fora do ambiente de saúde Para fora do território de vida Eu fui sendo empurrado para fora de todo um projeto de Deus Mas eu entro aqui essa noite querendo Que Jesus estique esse mapa e coloque para dentro quem estava para fora Eu não quero mais ser prejudicado Eu quero que saia de cima de mim hoje todo o peso Todo o embaraço E que a história da minha casa comece a fluir Sai do teu lugar e venha aqui no altar agora Eu quero orar por você que está entendendo essa palavra Você que sente que está debaixo desse peso espiritual Sendo atrapalhado, sendo impedido, sendo embaraçado O pregador não rompe, a coisa não anda Eu devia estar vivendo outro tempo Eu tenho condições favoráveis para estar vivendo outro cenário Mas o negócio está preso, a coisa não vai Um sacerdote precisa entrar na tua história Para religar uma conexão que se perdeu Um sumo sacerdote precisa entrar com poder na tua tira e se dom hoje Para reivindicar um domínio e uma posse que foi tomada indevidamente Alguém colocou um trono lá, mas vai ter que tirar Alguém assinou um domínio lá, mas vai perder Alguém disse que manda, mas vai entender e saber que não manda nada Quem manda na tua vida é Deus Quem governa sobre a tua casa é Deus O trono de Deus chegou Começa a abrir teu coração para Deus essa noite Começa a abrir teu coração para Deus essa noite Enquanto uma canção vai ser entoada Vai abrindo teu coração para Deus Vai dizendo, Senhor, eu tenho sido prejudicado Eu tenho vivido as marcas da decisão de pessoas no meu passado Alianças foram feitas, movimentos foram feitos Minha casa foi prejudicada Meus negócios estão prejudicados Minha vida espiritual está em frangalhos Oh, sacerdote altíssimo Vem me dar uma nova chance Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Vai abrindo teu coração para Deus Vai abrindo teu coração para Deus Vai abrindo teu coração para Deus Vai abrindo A presença aumenta Diga para ele o que está fora do lugar Diga para ele Oh, gracioso Espírito Eu me rasgo Eu me rasgo A tua hora com Deus é agora Por inteiro A tua hora com Deus é essa Faço tudo A tua hora com Deus é essa Vem novamente Eu mergulho Na minha dente Mas peço que tua presença aumentis E se eu passar E se eu passar pelo fogo Não temerei Não temerei Na tua fumaça de glória Eu estarei Eu estarei longe do sangue Eu não sei mais viver Eu não sei mais viver Amar pela glória Amar pela glória Amar pela glória A glória de Deus Amar pela glória Quem já pisou Amar pela glória Amar pela glória Aqueles a quem Deus abençoou O pacto é irrevocável A aliança é inquebrável Deixa o diabo dar o grito da derrota dele Porque ele sabe que acabou Acabou, 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 acabou Acabou Os filhos da luz Têm um grito de vitória nesta noite Um grito de vitória Um grito de vitória Santo Santo Diga Santo, 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 Santo 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 de maldição na sua casa, na área emocional, na área financeira, na área ministerial, tudo que foi maculado por sacerdotes, tudo que foi rompido, pessoas que não cumpriram a palavra com você, de te guardar, de ministrar sobre a tua vida, de ser fiel, e trouxe sobre a tua vida um peso, eu quebro agora no nome de Senhor Jesus, agora, agora, em nome de Jesus, rodei fidelidade.